Música Clique Noite, hoje na festa dos 15 anos do Grand Plaza Shopping aqui no HSBC, show do JQS, casa ficando completamente lotada, isso é muito bom, o prestígio do nosso querido Grand Plaza Shopping, ao meu lado o Roberto Perroni, que é o diretor e presidente do CCP, que é o Cirela Commercial Properties, que é um braço do grupo Cirela, é isso Roberto? Explicar um pouquinho o que é o CCP para o nosso público, boa noite. É, na verdade a CCP, a Cirela Commercial Properties, não é um braço do grupo Cirela, é uma empresa que nasceu da Cirela, mais conhecida, que faz residencial, foi feito o spin-off completo da companhia, hoje são duas companhias independentes, mas que tem o mesmo controlador, mas a administração é totalmente independente uma da outra. A CCP hoje, ela administra quantos shoppings? Hoje nós temos quatro shoppings em operação e mais quatro em desenvolvimento, desses quatro, três já estão em obras e um nós devemos começar a obra no próximo mês. Onde ficam esses três já em implantação? Nós temos um shopping na Avenida Paulista, o antigo terreno dos Matarazzo, vai ser um shopping com uma torre de escritórios em cima, temos também um shopping... Belo shopping, belo espaço. É o último terreno disponível na Avenida Paulista e é algo que nos anima muito, é um projeto que vai ser um ícone na cidade de São Paulo. Temos também um shopping na Marginal Tietê, que é o Tietê Plaza, que também está em obra. Um na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, shopping metropolitano. E acabamos de lançar o shopping cerrado em Goiânia, que devemos começar a obra daqui um ou dois meses. Os quatro já em funcionamento normal, que atendem toda uma comunidade bacana, onde estão? O principal deles é o Grand Plaza, né? Sem dúvida nenhuma. Eu ia já falar que esse aqui era o melhor de todos, eu tenho certeza. E eu não tenho dúvida que é um dos grandes shoppings do país, né? Tem entre os grandes shoppings do país. Com essa expansão ele está ainda mais completo, o que nos deixa muito contente e satisfeito com o resultado que vem tendo. Temos também o shopping D, na Marginal Tietê, próximo do outro lado da rodoviária. E temos um shopping Belém, Belém do Pará, que nós temos sociedades com outras empresas lá. E um shopping Belo Horizonte, que é o shopping Estação BH. Quer dizer, já estão aí em várias regiões do Brasil e a tendência do crescimento é cada vez mais, né, Belém? É, a CCP, a Cirela Comércio Profits, é muito conhecida, até mais do que pelos shoppings, pelos escritórios. Porque hoje 70% do nosso portfólio é composto de escritórios. São escritórios AAA, principalmente na região da Faria Lima. Só que a empresa tem crescido muito mais em shopping centers do que em escritórios hoje em dia. Nós estamos apostando muito nesse segmento e estamos com um time pronto para fazer um grande crescimento e estar brigando com os grandes players do mercado. Se a gente acompanhar nesses 15 anos, as expansões foram acontecer na quarta, então mostra realmente a tendência de um carinho da comunidade, uma frequência da comunidade. Mais de 1.300 mil consumidores mensalmente frequentam os corredores do Grand Plata Shopping. Então mostra que essa sinergia é muito clara. A sinergia é muito clara. Assim que nós abrimos essa expansão, o público veio com muita força para o shopping. O estacionamento foi ampliado. A gente está dando mais conforto para todos os nossos clientes. E a gente tem uma proximidade muito grande com o Santo André. E cada vez mais a gente pretende continuar investindo na região junto com esse shopping center. E quem sabe outros empreendimentos. Fica aqui um comentário que eu acho que é importante a gente ressaltar. Que em todo o segmento, e nesse também, acontece muita alteração de diretoria, de superintendência. E um fator importante que quem é da região da comunidade percebe e nota do trabalho de vocês é a permanência há muitos anos do Henrique, da Márcia, até a manutenção da diretoria, criando um corpo, criando uma ação, um atrativo junto à comunidade, conhecimento diário da comunidade. O Henrique está lá há muito tempo, a Márcia, o próprio Voso, que é o diretor responsável de todos os nossos shopping centers, tem mais de talvez 15 anos de empresa. Eu que sou o mais novo tenho só 3 anos de CCP. Mas sem dúvida nenhuma é uma empresa, o Grupo Cirela, a empresa como um todo, vem já da Cirela e hoje na CCP. É uma empresa que tem profissionais com muitos anos de casa, é uma empresa que trata muito bem os colaboradores, as pessoas sentem parte de uma família. Isso é muito bom. Por isso que estamos nessa festa de 15 anos do Grand Plata Shopping. Eu não vou nem te perguntar se você conhece alguma música do JQS, que eu sei que você conhece todas, vai querer cantar para nós. É, esse aí eu vou deixar para eles, senão eu vou decepcionar todo mundo aqui. Alberto, obrigado. Parabéns, parabéns pela história dos 15 anos do Grand Plata Shopping e pelo trabalho de vocês no CCP. Obrigado pela presença, é um prazer ter vocês aqui com a gente e obrigado para todo o público que veio presidiar aqui o nosso evento. Bastante gente, hein? Mas é lotado. Muito legal, e vai encher ainda mais. Muito bom, parabéns. Obrigado. E aí, sei que posso contar com essa fé que ainda me faz Otimista, fé demais Que bom todo dia Vai ser sempre assim E aí, sei que posso contar com essa fé que ainda me faz E aí, sei que posso contar com essa fé que ainda me faz E aí, sei que posso contar com essa fé que ainda me faz E aí, sei que posso contar com essa fé que ainda me faz E aí, sei que posso contar com essa fé que ainda me faz E aí, sei que posso contar com essa fé que ainda me faz E aí, sei que posso contar com essa fé que ainda me faz E aí, sei que posso contar com essa fé que ainda me faz E aí, sei que posso contar com essa fé que ainda me faz Obrigado.